Deflagrada nas primeiras horas desta terça-feira, a operação adulteração também teve desdobramentos na cidade de Parnaíba Por volta das seis da manhã, a polícia civil começou a dar cumprimento a três mandados de busca e apreensão Duas pessoas foram presas, sendo um através de mandado de prisão Um segundo homem foi detido ao ser flagrado com duas armas de fogo Foram cumpridos três mandados de busca e um de prisão Em uma das buscas nós prendemos um dos indivíduos, que tem uma sucata aqui em Parnaíba E em outro alvo, lá na volta da Jurema, no município de Caraúbas, foi feito o flagrante de uma pessoa Que vai ser conduzido por porte ilegal de arma de fogo O grande alvo da operação foram sucatas e outras lojas especializadas em vender peças de veículos usados Existe a suspeita de que produtos de furto poderiam estar sendo comercializados Dentro desta sucata, situada na Avenida Pinheiro Machado, os policiais passaram mais de duas horas realizando buscas O trabalho contou com o auxílio da Polícia Rodoviária Federal O objetivo foi verificar a existência de chassis adulterados, além de outras irregularidades Essa é a nossa preocupação, essa é a nossa fiscalização nesse sentido Porque nós sabemos que se por um lado há o furto, há o roubo de veículos Por outro lado também há a venda desses materiais roubados, de peças E há quem compre também Então nossa preocupação é essa e coibir esse tipo de crime As investigações são coordenadas pela Polinter e pela Greco em Teresina Cabem na Delegacia Regional de Parnaíba apenas o cumprimento dos mandados judiciais As investigações são coordenadas pela Polícia Rodoviária Federal